Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal, neste vídeo nós vamos falar sobre o Gabriel Diniz e vamos dar aqui todas as informações sobre o velório e sepultamento do cantor, para você que é fã do sertanejo Antes de continuar com a notícia eu peço que deixe o gostei aí no vídeo, pois só assim o YouTube entenderá que o vídeo é relevante e enviará essa importante informação para mais pessoas e fãs Se você não for inscrito do canal se inscreva e ative o sininho das notificações Como todos já sabem na tarde de hoje o cantor Gabriel Diniz que estava em um avião com mais duas pessoas e infelizmente o avião caiu Nenhum dos tripulantes sobreviveram infelizmente O voo que ocorria num avião que não tinha autorização para a realização de táxi aéreo e tinha como destino a cidade de Maceió, onde Gabriel comemoraria o aniversário da namorada, que é hoje Após anunciado o triste falecimento do cantor, o escritório Luan Produções, que era responsável pela carreira do cantor Divulgou a seguinte nota oficial Abre aspas A Luan Promoções, familiares, fãs, amigos e equipe estão todos muito abalados com essa triste notícia que pegou todos nós de surpresa nessa manhã 27 Com muito pesar, confirmamos a morte de Gabriel Diniz O cantor estava em um bimotor que caiu no sul do estado de Sergipe no começo dessa tarde Sua alegria estará para sempre em nossos corações Não deixaremos perder a sua irreverência jamais Você conquistou uma nação com seu trabalho e carisma Fecha aspas Após a confirmação da morte do cantor Gabriel Diniz, de 28 anos Foi definido que o velório do artista acontecerá amanhã, terça-feira, dia 28 Em João Pessoa, na Paraíba, cidade onde morava sua família E será aberto aos fãs do cantor, para que possa ser dado o último adeus Porém, ainda não foi divulgado pela assessoria do cantor o local e nem o horário do velório Mas com certeza deve começar logo pela manhã Peço que você que está vendo esse vídeo, deixe seu comentário aí embaixo com seu último adeus E uma mensagem de despedida para Gabriel, que se foi hoje nesse triste acidente E por favor, deixe o like aí no vídeo para que essa notícia chegue a mais pessoas Valeu e fui!